Mano, dá uma olhada nesse vídeo impressionante de um grupo de leões tentando abater uma girafa Só que na verdade esses leões não estão querendo abater a girafa adulta Se você não percebeu, embaixo da girafa adulta tem um filhote recém-nascido E é esse filhote que esses leões querem pegar Pode até não parecer que eles querem pegar o filhote Porque o primeiro objetivo deles é afastar o adulto, que é a mamãe desse filhote Para que eles consigam pegar o filhote em defeso Então eles estão atacando a mamãe mesmo sabendo que não vão abatê-la Simplesmente para ela sair de perto E no final do vídeo, como você viu ali, parece que a estratégia dos leões deu certo Porque a mamãe girafa simplesmente até sai do vídeo deixando o filhote em defeso para trás Esse tipo de predação acontece muito nas planícies africanas Onde os leões acabam sempre esperando momentos oportunos para conseguir pegar filhotes em defesos De animais que eles teriam dificuldade de abater quando adultos Por exemplo, girafas, elefantes, búfalos são animais que os leões têm extrema dificuldade de abater Quando são adultos ou simplesmente não conseguem Porém, quando esses animais estão recém-nascidos, acabaram de nascer É uma grande oportunidade de conseguir predá-los Então é nesse momento que o grupo de leões, geralmente leuas, acaba se reunindo E esperando o momento certo para atacar E como eu falei, geralmente eles atacam ali a mamãe que acabou de parir Para que ela saia de perto Eles sabem que não vão conseguir abater o adulto Porém, quando a mamãe que é grande e forte sai de perto Eles conseguem pegar e predar esse filhote Que é indefeso, muito fraquinho e menor Dá para arrastar ele para longe E bom, isso faz parte da natureza selvagem Não tem jeito Muitos animais nascem e não duram nem 10 minutos na terra antes de serem predados Literalmente, isso faz parte Então, vamos ver o que é importante